Olá, hoje eu quero falar dessa mazela terrível do Brasil que é esse conflito de gêneros. Melhor dizendo, a forma dramática, violenta que os homens tratam as mulheres no Brasil. Não é possível. Quer dizer, a reação é simplesmente ridícula. O assédio sexual nos ônibus, no metrô, na rua, de forma desrespeitosa. E aí é necessário criar a delegacia da mulher. Que é isso? Que nível de civilidade? Nós estamos tendo isso em todos os níveis. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Cury cometeu um assédio sexual na deputada Isa Pena. Não é possível. No plenário da Câmara, em frente ao presidente da Casa. Não é possível. Nós estamos diante de um desafio. Temos que avançar. E temos a pressão terrível. O feminicídio está virando uma coisa do cotidiano. Não é possível. Então, aproveito para saudar a luta das mulheres brasileiras e especialmente nos fazer o sinal mais fundo em defesa e apoio da deputada Isa Pena. É isso. o que acontece com a gente tem que fazer o sinal mais fundo. A gente tem que fazer o sinal mais fundo.